Voltando aqui a gravação para mostrar para vocês que estamos passando agora pelo Museu da Indústria. Você leu a placa quando você leu? Não. Ah, porque ele está escrito agora que eu vi. Indústria e Museu. Então nós estamos passando agora ao lado do Museu da Indústria. Aquilo dali é uma prensa. Se você não escutou a voz do Juliano, devido ao fartizento, ele disse que aquilo ali verde é uma prensa. Aquilo ali te dá uma prensa. Eu não sei agora se é uma prensa. Eu acho que o pessoal da câmera não está te escutando, porque até eu mal consigo te escutar com a voz quando você fala. Uma prensa de estamparia. Uma prensa de estamparia, agora que eu escutei. E ali deve ser uma loja da Honda, né? Ou é a Honda que está patrocinando o museu? Pode ser. Na verdade, aqui já ganhamos o Museu da Moda. Ah! Faz todo sentido, não é? Faz sentido. Eu já estou vendo várias motos aqui. Sim. Muito bem. Já estou lendo o teu nome. Motor, museu. Motor, museu. Motor, ciclo e museu. Então, galera, você acabou de assistir ao vivo o encontro de Juliano e Thiago e Estácio. Leite. E vai para o ruínio encontrando o Museu da Moda. Então, você já sabe, quando vier para a Cureiri, se você vier de navio, o navio está lá. Olha lá onde está o navio, a 3,5 km daqui. E aqui está o Museu da Moda. Você faz essa caminhada que levou, vamos ver aqui quanto tempo. Aqui levou 37 minutos e 42 segundos, 3,26 km até aqui, o momento que a gente está atravessando essa pista. E aí você confere o Museu da Moda. Agora a gente vai pausar aqui, daqui a pouco a gente volta para uma gravação.